A lista de preços máximos na Argentina é um decreto de necessidade e urgência vigente desde março para proteger a população da especulação do mercado sobre produtos essenciais e alimentos da cesta básica no contexto da pandemia. Em agosto, o governo autorizou um ajuste de até 4,5% no valor de alguns produtos. Porém, o setor industrial pressiona para o fim da medida e realiza manobras para descumpri-la, como o aumento de preço de transporte e a alteração das medidas dos produtos para aumentar seu valor. São formadores e desformadores de preços ao mesmo tempo. Apesar disso, os produtos tabelados pelos preços máximos são disponibilizados nos principais supermercados. Consumidores relatam não sentir falta de produtos básicos, ao contrário do que se esperava antes da aplicação da medida por alguns analistas. Na República Argentina não existe nenhuma classe de desabastecimento, por todo o contrário. O quilo de arroz custa atualmente cerca de R$ 5 nos mercados em Buenos Aires. Economistas têm observado também uma desaceleração nos índices de inflação. A película marca uma desaceleração consistente nos últimos meses, onde passamos de um 2019 que cerrou em ordem do 53,8% de inflação anual a este ano, onde agora estamos em torno ao 40%, levemente por arriba do 40%, e nos quatro índices que restam, o índice do setembro, outubro e de novembro e de dezembro, nos esses quatro índices é provável que você tenha uma desaceleração e, porém, uma convergência na zona do 30% ao 35%, mais ou menos, a essa zona. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos, o valor da cesta básica de alimentos subiu 20% até agosto, enquanto os índices de aumento de salários apontam uma média de 13%. O Poder Ejecutivo Nacional, através de um decreto, que declarou de serviço público essencial a telefonia fija, a telefonia móvil, a televisão por câble, a internet, e impediu um novo aumento nas tarifas que estava previsto a partir do 1º de setembro. A medida dos preços máximos foi prorrogada até outubro deste ano e deverá seguir enquanto dure a pandemia, com o objetivo de proteger os mais pobres e os salários também congelados, ou que, em muitos casos, sofreram cortes significativos.